Música Este programa é livre para todos os públicos Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz Estamos aqui na ilha do Chipre, estamos aqui na terra de São Barnabé Terra santa do apóstolo Paulo que passou por aqui, pregou o Evangelho Foi conduzido por São Barnabé nessas terras cipriotas Que acolheram a mensagem do Evangelho e viveram esta intimidade com a palavra aqui na ilha do Chipre Deixando um legado profundo que vive até hoje e existe até nos dias de hoje Com cristãos, ortodoxos, católicos que vivemos esta comunhão com Deus aqui na ilha do Chipre Estamos no nosso programa na Escola dos Apóstolos Aprendendo próprio com eles a sermos melhores cristãos A estarmos em comunhão entre nós Queremos ir nas fontes Temos que aprender, queridos irmãos e irmãs A irmos nas nossas fontes da fé Amarmos os nossos inícios Irmos nas raízes da fé cristã Por isso, uma viagem na terra santa Estar com a palavra de Deus A palavra Porque a palavra Na sua genuinidade Nos guia Se torna para nós Realmente uma luz para os nossos passos E diz a mesma palavra Luz para os meus passos É a tua palavra E vai nos iluminando Vai nos guiando com o magistério da igreja Com os ensinamentos dos padres Com o magistério ordinário da igreja Que não podemos desprezar E vamos caminhando como igreja Na comunhão E o tema do nosso programa de hoje é Coinonia O novo modo de relacionamento entre os discípulos Viver a comunhão E assim, nesta comunhão de amor Vamos partilhar as maravilhas Da palavra e do amor de Deus E a primeira pergunta Certamente são as palavras que nós falamos E nós ouvimos Em língua grega E se torna para nós Importantes Para nós cristãos Não esquecemos Que a Bíblia São as duas Podemos dizer As duas línguas privilegiadas No estudo das Sagradas Escrituras O hebraico e o grego Os evangelhos foram escritos em grego E vamos então aprender palavras em grego Para aprofundarmos melhor As nossas raízes da nossa fé Então a pergunta é O que significa Koinonia A palavra Koinonia Deriva de um termo grego Koinonia Que quer dizer comunhão Nós encontramos No evangelho de São João E nas cartas paulinas Esta terminologia Que se torna realmente Uma identidade da comunidade primitiva A comunhão Koinonia Temos que estarmos Estamos unidos em Cristo Pelo batismo E é interessante porque nos encontramos Vamos dar um exemplo O que faz que pessoas se encontram É muito significativo Quando você vai para a Irlanda Por exemplo Você vê todos os católicos Que não são irlandeses Ou são de outras nações Todos se encontram Aonde? Na igreja O que os leva a estar na igreja Se formarem Até mesmo comunidades Quando estão no exterior A koinonia O que significa? Estão ali todos Pela fé em Jesus Cristo Você sai da tua cidade E você chega na outra cidade Você procura a missa O que você está procurando? Koinonia Porque você vai na missa Aí você chega na missa Você não é daquela cidade Você não conhece as pessoas As pessoas não conhecem Você entra naquela igreja Você se sente em casa Por quê? Porque estão todos ali Na koinonia Todos o que unem É Jesus A vocação A chamada de Jesus O batismo A mesma comunhão Em uma só igreja E também nos faz Faz sim que nós nos tornamos Igrejas acolhedoras Porque nós estamos ali Somos cristãos E sempre queremos Partilhar os nossos espaços Os nossos ambientes As nossas comunidades Com outros irmãos Que chegam Por quê? A koinonia Eu falo isso porque Nós esquecemos Muitas vezes isso Esquecemos Nos tornamos igrejas Fechadas Não koinonia Nos fechamos Muitas vezes Num grupinho E pensamos que a igreja É propriedade nossa Não nos abrimos A outros irmãos A outros carismas Que chegam A característica da igreja É realmente A comunhão E esta comunhão Que nós encontramos Nos atos dos apóstolos Na igreja primitiva Que era a identidade Dos primeiros cristãos Não vamos perder a identidade Não devemos perder a identidade Temos que ser igrejas Comunhão Paróquias Capelas Dioceses Koinonia Abertas No acolher No acolher Novos irmãos E fazer sim Que todos se sentam Acolhidos Em comunhão E hoje Com o fenômeno Da imigração As igrejas Que acolhem Irmãos católicos Que vêm Da imigração É uma característica Do Chipre Que queremos ser Sempre mais Uma igreja Acolhedora Para os imigrantes Porque vivemos E queremos viver A koinonia Irmãos e irmãs Unidos No corpo de Cristo Que é a igreja E a pergunta Por que os cristãos Eram reconhecidos Pelo amor Pelo amor Sim As primeiras comunidades Eram reconhecidas Porque se amavam Os pagãos Que viam os cristãos Diziam Como eles se amam Eles colocavam Tudo que eles tinham Nos pés dos apóstolos Viviam na comunhão E não existiam Mais necessitados Entre eles Não existiam O primeiro Os primeiros Que deveiam ser Cuidados Eram as viúvas Os órfãos Por isso os diáconos Os diáconos Nascem na igreja Para serem homens Da caridade Para que não falte Nada para as viúvas Não falte Nada para os órfãos A característica Da igreja Primitiva Era este amor Desinteressado E quanto mais Nós vivemos A autenticidade Da nossa fé Nós nos tornamos Irmãos e irmãs Capazes De amar Não somente A palavras Não somente De Podemos dizer De promessas Tinha um Um mendigo Lá em Roma Um mendigo Não Um morador de rua Mendigo A palavra Acho que não se usa No italiano Fica muito feio Também no inglês Vamos dizer Um homeless Em inglês Moradores de rua E tinha um morador de rua Quando eu era estudante Lá em Roma Muito, muito simpático Quando eu passava Ele dizia Padre Além da oração O senhor tem um euro Então era muito Simpático Porque ele dizia Além da oração Tem algum modo De me ajudar Ele era muito simpático A gente sempre tinha um euro Para dar Concretamente O que nós fazemos Para demonstrar O nosso amor Na igreja Um modo é cuidar Dos mais necessitados Dos irmãos e irmãs Que estão E vivem necessidades Na igreja Eu repito As viúvas Os órfãos São os primeiros A serem cuidados Depois também Não somente Dificuldades materiais Mas também Pessoas que vivem Problemas emocionais Problemas relacionais Dentro da igreja Quer dizer Famílias que estão Em dificuldades Famílias que são Desestruturadas Nós temos que ter Aquela caridade Aquele amor Por os irmãos Que estão necessitados Também Nessas dimensões O que nós fazemos Para ajudar Os casais Que estão em dificuldades Nas nossas comunidades Não está vindo mais Na igreja Aquele irmão Aquela irmã Ah, ficamos sabendo O que E ninguém vai na casa Ninguém visita Ninguém procura Saber o que está acontecendo Então O amor Ir ao encontro Dos irmãos E também cuidar De quem está Não podemos esquecer De quem está lá Na igreja Precisa ser cuidado Precisa ser olhado Nós não somos números Não Quanto a gente gosta Quando alguém olha Nos nossos olhos E pergunta Você está bem? Ou antes de perguntar Ou pedir alguma coisa Tudo bem contigo? Quer dizer O cuidado Com a pessoa Isto é o amor O amor Comunhão Que não é fruto Somente De um querer Estar bem Psicologicamente É um fruto Da Eucaristia Quando nós vivemos A Eucaristia A experiência profunda Da Eucaristia Nós começamos A cuidar dos outros Começamos a viver Este amor Este amor Que não é utopia Este amor Que não é somente Palavras Este amor Que é concreto Então vamos fazer Um exame De consciência Eu Como cristão Quanto amo Dentro da igreja Não vou falar Do amor familiar Que é o básico Mas o quanto Eu amo Eu amo A minha comunidade Quanto Eu dou tempo Para os meus irmãos Na minha comunidade cristã Aí você pergunta Quantos os fiéis Que participam da igreja Você não sabe Nenhum número Muitas vezes Não sabe Nem mesmo As necessidades Que tem aquela comunidade Procura o padre Padre Quais são as necessidades Da nossa comunidade Padre O senhor precisa Da minha ajuda Para Visitar alguém Que necessita Quantos são os enfermos Na minha comunidade Você sabe Quantos enfermos Tem na tua comunidade Quantas pessoas Idosas Que estavam sempre Aí na igreja E você não a vê mais Muitas vezes O paroco sabe Essas pessoas Você nem sabe Aí morreu a velhinha Ah não lembro Tem tanto tempo Que eu não a vejo Mais na igreja E nunca perguntou Isso é falta de amor Falta de amor cristão Viver na comunidade Quer dizer Cuidar um dos outros Viver este amor Foi a característica Das comunidades primitivas E continua Sendo até hoje O amor Caridade Entre nós Uma pergunta Como diz No Brasil Intrigante Não sei se é em português Ou é em português Ou é no italiano Que é interessante Essa pergunta Esse amor Que havia Entre os primeiros cristãos Não é Uma utopia Nos dias De hoje De hoje Eu gosto muito E nós O padre Jonas O padre Jonas faleceu Ficou Padre Zezinho Um desses grandes homens Que ainda nos ensinam Com as suas canções Com o seu modo de cantar E o padre Zezinho Tem essa percentual Essa canção Utopia Vai lá ver ouvir esta canção que é muito linda, onde diz que o mundo sempre vai atacar os cristãos, dizendo que este amor desinteressado, que este amor de família, este amor realmente de se doar, é uma utopia, não existe, é somente uma palavra, e você vai se cansar de amar, você vai se cansar de doar a tua família, você vai se cansar de ser um bom amigo, você vai se cansar de ser um bom vizinho, você vai se cansar de ser um bom católico na tua paróquia, vai começar a faltar a missa, e tudo depois não passa que uma utopia de momento, não, esta é uma realidade na comunidade cristã, quando nós vivemos, vivemos a nossa fé cristã, de consequência nós iremos amar, amar saindo de nós mesmos, e indo ao encontro dos nossos irmãos, não é utopia, realmente, é paz, realmente, é comunhão, realmente, é doação, quando você começa a dar daquilo que você tem, doar o teu tempo, ai padre, eu não tenho dinheiro, eu não posso dar tanto dinheiro para a igreja, dou o teu tempo, vai visitar os doentes, vai visitar as casas, as prisões, ah padre, mas por que? É Jesus que diz, estive nu, estive com fome, estive preso, e não me visitaste, então vai dar o teu tempo, não é que você vai levar sempre alimento, também o teu tempo na visita, na visita às pessoas idosas, de se colocar a escuta, você casal, que está bem com a tua esposa, é muito bonito quando você se doa a casais que estão necessitados, são necessitados de escuta, talvez a tua experiência, então coloque-se em comunhão com a tua parroquia, serviço da tua parroquia, e vai então ajudar outros casais, não é utopia, isso significa amor fraterno, dar o teu tempo, não vivermos a nossa fé, dizendo sempre, quando eu tenho tempo eu vou na igreja, quando eu tenho tempo eu vou me dedicar à minha família, quando eu tenho tempo, não é assim, não é assim, vamos dar realmente o nosso ser, o nosso ser, as nossas famílias, mas as famílias, comunidades, parroquiais, e vamos ser esse sinal de amor diferenciado na sociedade, onde tem uma parroquia, onde tem uma comunidade cristã, que vive o amor, realmente as relações são diferenciadas, as relações são humanas e fraternas, eu falo humanas, porque nós dizemos sempre, mas é humano, é raro, humano não, o máximo do humano é aquela humanidade de Cristo, e São Paulo diz, vamos chegar todos à maturidade em Cristo, como é sermos maduros em Cristo, é vivermos a nossa humanidade, vivermos a maturidade da nossa fé, vivendo o essencial da vida cristã, que é o amor. Amar totalmente é a vocação de cada batizado, de cada crismado na igreja católica, e não é utopia, se chama fé. Como cultivar este amor em ambientes que não acreditam em Jesus? Interessante, porque eu sempre vivi a minha vida cristã, nos últimos 26 anos, em ambientes onde nós não somos a maioria católicos, vivi na Terra Santa, entre judeus, entre muçulmanos, também a minha experiência na Síria, e aqui agora, vivendo no Chipre, onde nós temos os ortodoxos, que são cristãos, graças a Deus, mas temos também os muçulmanos, estamos aí vivendo sempre onde nós não somos a maioria. Para mim, a minha experiência, a nossa experiência, talvez possa ajudar a vocês aí que vivem nos países chamados católicos, Brasil, Portugal e outros países que se dizem cristãos ou católicos na sua maioria, eu penso que a nossa experiência de sermos a minoria nesses países podem ajudar vocês. Por quê? Eu estou sempre, cada vez mais, vivendo e conhecendo experiências desses países católicos, católicos, onde as pessoas não têm a liberdade de viver a sua fé. Podem viver publicamente, mas socialmente têm vergonha. Hoje, é uma vergonha dizer que no Brasil, as expressões católicas vêm banalizadas e desprezadas, e também em outros países aqui da Europa, que se dizem católicas ou cristãs, aonde viver a sua fé cristã se torna um grande desafio. E nós vamos dizer, nós que vivemos na minoridade, testemunhe. Testemunhe a tua fé. Eu estava em um restaurante judeu, lá em Jerusalém, me disseram, vamos iniciar o almoço? Eu disse, vamos rezar. Aí alguém me disse, olha, tem a sensibilidade, a maioria são judeus. Eu falei, ah, tem sensibilidade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não tenho vergonha de Jesus. E os judeus amam quando você tem identidade. Se você quer ter amizade com os judeus, você tem que ter identidade. Isso é bonito no povo judaico. Eu fui muito bem acolhido em Israel pelos judeus. Eu trabalhei no hospital como psicólogo clínico com os judeus. E eles sempre me diziam, você é autêntico. Porque eu dizia, eu sou psicólogo clínico, mas eu sou padre, eu sou franciscano, eu sou cristão, e estou aqui vestido como eu devo me vestir. E eles gostam da identidade cristã. E aqui a mesma coisa que no Chipre. A identidade. Eu não posso perder a minha identidade. Aí você diz, ah, por quê? Eu tive a graça de viver sendo a minoria. E se você vai lá em Belém, se você vai onde os cristãos são poucos, todos os jovens têm uma cruz exposta. Quer dizer, eu sou cristão. Querem se identificar como cristão. Então vamos aprender aí, você que vive em países que a fé não é perseguida como nós somos, mas você vive a banalização da fé, quer dizer, rinde você, diz que você é atrasado. Aí você necessita da tua identidade. Seja autêntico. Na tua escola, na tua universidade, no teu trabalho. Você irá ver que esta identidade não é somente social. Você vai ter uma graça. A graça de Deus, da tua identidade, do teu testemunhar, Jesus, que vai dar aquela força, que vai mudar o ambiente. As pessoas irão te respeitar mais, e irão, muitos que necessitam do teu testemunho, da tua palavra, irão se aproximar. Eles vão rir com quem faz piada, mas quando estarão na dor, em dificuldade, irão procurar o jovem, a jovem que tem fé. Todos, eu já ouvi muitos jovens na universidade. Ah, tem gente que é muito conhecida pela bagunça, mas quando tem realmente alguém que necessita, pessoas sérias, elas irão ir lá, para quem está com a cruz, quem está com a Bíblia, quem não é arrogante, quem vive a sua fé lá na universidade, lá no seu trabalho, o Senhor, que é o porteiro de um lugar, está com o seu terço. Aqueles, eu já ouvi alguns, alguns que dão emprego, dizem, olha, eu não vou na igreja, mas o meu porteiro está lá com o terço, então eu acredito naquele homem. Por isso, o teu testemunho no trabalho é importante. Não banalizar a tua fé. Coragem, reza o terço. Eu não gosto de brincadeiras com o terço. Eu já chamei a atenção aí na internet, quem fica brincando com devoções, pegando, tirando sarro, né? Brincando com o Rosário. Eu não gosto. O Rosário é sério, é o poder contra o demônio. Então, não vai ficar banalizando a oração do Rosário, não ficar banalizando as orações tradicionais, não ficar brincando com o modo de rezar das pessoas mais simples. Então, vamos lá. Tudo isso é testemunhar, testemunhar a nossa fé em todos os ambientes. Penso que com a minha experiência, aqui onde nós somos até perseguidos, posso ajudar você, que por vergonha, não porque você está riscando a tua vida, não quer testemunhar a tua fé em Jesus, naquele Deus que por ti, deu a sua vida e morreu na cruz. Com o coração habitado pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a rezar. O que é rezar? Entrar em comunhão, em sintonia com este amor eterno de Deus. Um amor incondicionado totalmente até o amor de cruz, de dar o seu corpo pela tua vida, por ti. Este é o amor pessoal de Deus para ti. Vamos rezar com as Sagradas Escrituras, com o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Vamos lembrar os irmãos e irmãs que escreveram seus pedidos de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos. Boa tarde, Frei Bruno. Sou Rosa Maria Rocha. Estou a enviar esta mensagem do Porto, Portugal. Que cidade linda o Porto. Fiquei super feliz por ver o Senhor a falar do Chipre. Gostei do novo nome do programa, pois todos somos apóstolos e a paisagem da ilha de Chipre é muito linda. Muito obrigado. Gosto imenso dos seus programas, que já sigo há alguns anos. Mil vezes. Obrigada. Sou Sônia dos Santos e peço oração pela minha família e pela sua santificação. Sou Maria de Fátima Silva e peço orações por Alice Silva e Beatriz Silva. Peço por libertação e cura que Jesus restabeleça a saúde e Nossa Senhora a cubra no seu, com seu manto, protetor. Envie o seu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos arroba canção nova ponto com ou pelo nosso Instagram arroba cn terra santa. Torne-se um sócio evangelizador. Acesse clubo.cancionova.com e vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Criador a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado e intercessor de Deus excelso, dons sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai por ele prometido a nós por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai os corações enchei de amor nossa fraqueza encorajai qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz se pela graça nos guiais o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho e o Salvador por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor fazeis-nos sempre firmes crê. Amém. O Senhor esteja convosco vos abençoe Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos com São Paulo e São Barnabé que nos ajudam a crescer na fé. O Senhor esteja convosco